Depois de alguns dias de trabalho bem sucedido no seu emprego secreto, meu pai se meteu em dois problemas. Drew e Tônia. Como deu um jeito nas costas sem fazer nada? Ah, devo ter dormido errado. Você dorme com mais força do que trabalho. Olha, pai, você deve ter machucado as costas carregando aqueles pacotes. O quê? É, hoje à tarde eu e o Drew vimos você na Avenida Fulton. Quando a gente estava indo pra escola. Aqui um remedinho pra relaxar um pouco seus músculos. Quem vocês viram na Avenida Fulton? Ninguém. Papo furado. Olha. Seja quem for o cara, parecia muito com você. Espero que ele não acerte alguém na cabeça com um cano e fuja. Porque se fizer isso, vai pra cadeia. É sério, pai, era como você, igualzinho. Pele escura, tinha barbicha e tudo. Eu até te chamei, gritei assim, paiê! Foi sim. E o cara olhou direto pra gente, cobriu o rosto com pacote e correu pro prédio. Cerveja antes do jantar? Ah, eu quero. Quem vocês viram correr pra um prédio? Ninguém. Eles estão brincando. Essas crianças brincam o tempo todo. Ah, tá. Ih, não sei não, pai. Se existisse um concurso só parecido com você, ele ganhava. É. Tá bom, tá bom, tudo bem. Era eu. Aceitem um emprego pra entregar pacotes por uma semana. Uh, mas você devia estar de férias. A mamãe vai ficar uma fera. Não se ficarem com a boca fechada. A mamãe odeia ser a última a saber de alguma coisa. Eu não quero que ela brigue comigo. Nem eu. Vocês gostam de ter um pai? Claro. Então quietos. E ainda dou cinco dólares. Pra cada? É. Agora, shh. Eu tinha arranjado dois lutadores de diferentes raças pra uma briga arranjada. Eu me sentia como Tolkien. Oi, arroz frito. Por que demorou, hein? Por que não pergunta pra sua mãe? Briga, 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 briga. Briga, 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 briga. Pra onde vai? Não quer ver quem vai ganhar? Não faz diferença. De qualquer jeito, amanhã alguém vai estar batendo em mim. Briga, 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 briga. Administração municipal. De volta ao emprego secreto do meu pai? Ele não sabia, mas tinha coisa prestes a ser jogada no ventilador. Departamento de registros. O que? Mas como? O que que? Mas... Ei, 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 espera, espera, espera um minuto. Eu te dou cinco dólares se você entrar lá e pegar um pacotinho pra mim. Você é o quê? Algum pervertido? Não, 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 olha, espera, espera, eu te dou dez. Droga! O que eu faço? Espera. Pensa. Eu posso. Posso ajudar? Amor, como é que você tá? Se minha mãe já fica assim quando pega o meu pai com outro emprego, dá pra entender porque ele nunca teve outra mulher. O que você faz aqui? Tô trabalhando. E você o que faz? Tá relaxando? Drew e Tonya contaram... É, Drew e Tonya. Agora você corrompe seus próprios filhos? Devia se envergonhar de si mesmo. E deu só dez míseros dólares, devia dar vinte pra eles. Mas como sabia que eu ia estar aqui? Quem você acha que te chamou pra pegar a encomenda? Olha só, amor, só tô tentando ganhar um dinheirinho extra pra gente seguir em frente. Mas como é que você vai seguir em frente com as costas esticadas num caixão? Amor, eu preciso que você relaxe. Pra eu poder relaxar. Entende? Desculpe, eu não sabia que era tão importante pra você. Vai pra casa. E se não estiver dormindo na hora que eu chegar, eu boto você pra fora. Não me beija, aqui é meu local de trabalho. Ah, pelo menos deixa eu pegar o pacote. Não tem nenhum pacote aqui. Vai dormir. Os dez dólares são meus. Por alguns dias eu tive o que eu sempre desejei. Nem sombra de Caruso. Mas a única coisa pior do que a vida com ele, era a vida sem ele. Todo mundo tava falando da briga. Mas eu sabia como ia terminar antes de começar. Você conseguiu. O Caruso voltou. É, eu acho que eu sou um herói. O super trouxa. Greg? Obrigado, Carvão. Me dá meu dinheiro. Me deve uma pizza. Obrigado. Obrigado nada. Você teve o que queria. Eu deixei Caruso ganhar e agora eu vou ter o que eu quero. Ou eu passo em matemática ou você dança. Por que ele tá zangado? Fui eu que fiquei preso no armário. Fui eu que fiquei preso no armário. Fui eu que fiquei preso no armário. Fui eu que fiquei preso no armário.